No toca-fita do meu carro Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais No toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro me esquecer Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Encontrei no porta-luvas Um lencinho que você esqueceu E num cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu E no cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu No toca-fita do meu carro Uma canção que faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro me esquecer Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Eu te amo muito mais Eu estou distante Mas estou lembrando de você, amor Estou lhe escrevendo Com o coração partido de dor Pois estou sentindo Uma vontade louca De beijar seus lábios De abraçar seu corpo De abraçar seu corpo E ficar quase morto Com o beijo seu De falar de mim E não repetir a palavra a Deus Por isso agora estou lhe mandando Esse cartão postal Ele é uma pódula da catedral Onde nos beijamos com juras de amor Perante ao altar Nossos corações se amavam tanto E os nossos olhos banhados em pranto Lembro que eu chorei e que você chorou Perante ao altar Nossos corações se amavam tanto E os nossos olhos banhados em pranto Lembro que eu chorei e que você chorou Eu estou distante Mas estou lembrando de você, amor Estou lhe escrevendo Com o coração partido de dor Hoje estou sentindo Uma vontade louca De beijar seus lábios De abraçar seu corpo E ficar quase morto com um beijo seu De falar de mim E não repetir a palavra a Deus Por isso agora estou lhe mandando Esse cartão postal Ele é uma pódula da catedral Onde nos beijamos com juras de amor Ele é uma pódula da catedral Onde nos beijamos com juras de amor Perante ao altar Nossos corações se amavam tanto E os nossos olhos banhados em pranto Lembro que eu chorei e que você chorou Por isso agora estou lhe mandando Perante ao altar Nossos corações se amavam tanto E os nossos olhos banhados em pranto Lembro que eu chorei e que você chorou De que vale a minha vida agora? Se eu já não tenho mais agora Se eu já não tenho mais você Sou mais um que vive agora Morrendo de saudade de você De que vale a minha vida agora? De que vale a minha vida agora? De que vale a minha vida agora? Se eu já não tenho mais você Sou mais um que vive agora Morrendo de saudade de você Aquele banco lá na praça Aquelas cores Aquele parque, aquela rua, nossa música Nossos momentos nunca mais vou esquecer Estou morrendo de saudade de você Estou morrendo de saudade de você Estou morrendo de saudade de você De que vale a minha vida agora? De que vale a minha vida agora? Se eu já não tenho mais você Estou morrendo de saudade de você Aquele banco lá na praça Aquele banco lá na praça Aquelas cores Aquele banco lá na praça Aquelas cores Aquele parque, aquela rua, nossa música É pra acontecer Nossos momentos nunca mais vou esquecer Nossos momentos nunca mais vou esquecer Estou morrendo de saudade de você Estou morrendo de saudade de você Estou morrendo de saudade de você De que vale a minha vida agora Se eu já não tenho mais você Sou mais um que vive agora Morrendo de saudade de você De que vale a minha vida agora Se eu já não tenho mais você É, essa história também é muito interessante Todas as gatinhas querem passear comigo É, mas é só por causa do meu carro até Pra vocês que não conhecem o meu carro Vou decifrar mais ou menos como ele é Tem toca-fitas, refrigerador e televisão O meu carro é uma tremenda mansão Carro hotel, banco e cama A gente ama, olha no céu Carro hotel, banco e cama A gente ama, olha no céu Rodas cromadas, pneus talalaga Faróis alto e baixo, teto solar E é por isso que as gatinhas se amarram E todas querem no meu carro passear Carro hotel, banco e cama A gente ama, olha no céu Carro hotel, banco e cama A gente ama, olha no céu Carro hotel, banco e cama A gente ama, olha no céu A gente ama, olha no céu Carro hotel, banco e cama A gente ama, olha no céu Rodas cromadas, pneus talalaga Faróis alto e baixo, teto solar E é por isso que as gatinhas se amarram E é por isso que as gatinhas se amarram E todas querem no meu carro passear Carro hotel, banco e cama A gente ama, olha no céu Carro hotel, banco e cama A gente ama, a gente ama, olha no céu Carro hotel, banco e cama A gente ama, olha no céu Carro hotel, banco e cama